A Ana, ela vai falar dos desdobramentos da Enterprise, ela trabalha com o Luiz Prestes e eu dou boa tarde pra vocês dois, tudo bem? Boa tarde, Tony, tudo bem com você? Olha, boa tarde também pra você que nos acompanha, é isso mesmo, vamos falar um pouquinho dessa grande operação. Olha, hoje cerca de 50 policiais estão pelas ruas de São Paulo, Mato Grosso e também o Mato Grosso do Sul para cumprir aí 14 mandados de busca e apreensão. Isso acontece porque hoje foram deflagradas de forma simultânea duas operações, a Operação Handmade e também a Operação Descobridor. Essas operações buscam justamente então desarticular uma organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro a partir do tráfico internacional de drogas. de acordo com as informações repassadas, além desses mandados de busca e apreensão, também foram decretadas medidas patrimoniais no bloqueio de bens e bens estimados em milhões, viu, Tony? Como você mesmo falou, essas investigações são decorrentes de uma outra operação que foi deflagrada lá em 2020, a Operação Enterprise, em que muitas pessoas, inclusive, foram presas aí no nosso litoral, aí em Paranaguá. Então, essas investigações estão acontecendo. De acordo com as informações repassadas, todo um esquema era feito para que pudesse se esconder a origem, então, desse dinheiro ilícito que vinha a partir dessa operação, desse tráfico internacional de drogas. De acordo com o que foi repassado, como que isso acontecia, Tony? Eles importavam roupas da China e essas roupas eram colocadas em lojas. A partir da venda dessas mercadorias, o dinheiro retornava à organização. Todo esse processo fazia com que fosse dificultado o acesso à origem desse dinheiro, desse recurso ilícito. Agora, todas as pessoas que estão sendo investigadas a partir dessa operação deflagrada vão, então, responder na Justiça Federal e, caso seja confirmado tudo isso, podem responder por uma série de crimes, viu, Tony? Então, a gente vê que aquela operação lá em 2020 continua aí com seus desdobramentos até agora em 2023, Tony.